Yeah, yeah, yeah Yeah, 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 yeah Oh, filho, hein? Yeah, 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 yeah Deixa a janela do sorriso aberta Coisa boa, boa coisa desperta Canta Caia, Caia nos liberta Caia, Caia Deixa a janela do sorriso aberta Coisa boa, boa coisa desperta Canta Caia, Caia nos liberta Dá um bom filho, hein? Bom filho, yeah, yeah, yeah Goodbye Bom filho, hein? Bom filho, yeah, yeah, yeah Deixa de complicação, deixa de confusão Liberta a alma dessa prisão, yeah Deixa de guiar pro coração, yeah Deixa de complicação, deixa de confusão Liberta a alma dessa prisão, meu irmão Deixa de guiar pro coração, dá-me bom filho, hein? Bom filho, yeah, yeah, yeah Bom filho, yeah, yeah, yeah Bom filho, yeah, 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 yeah Bom filho, yeah, 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 yeah É meu lugar, yeah, yeah Amém. 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 Amém.